Olá pessoas, bom estar com vocês novamente aqui no canal. Espero que todos estejam bem. E hoje eu quero apresentar para vocês este novo amigurumi, é a boneca Mel. Ela é bem jeitosinha, charmosa, não é muito grande, tem um tamanho bom. Nesta bonequinha nós vamos fazer os vídeos em partes. Conforme eu for fazendo as videoaulas, eu vou disponibilizando no canal para vocês, tá bom? Bom pessoal, agora eu vou apresentar para vocês os materiais que iremos utilizar para fazer esta bonequinha amigurumi. Já vou adiantar para vocês, para vocês poderem ir adiantando este material, tá? Vamos usar a amigurumi, a linha amigurumi, tá? Eu peguei nesta cor, é um tom de pele. Outro novelo nesta cor aqui, neste tom. Lembrando que vocês podem estar escolhendo o fio e a cor que vocês preferirem, tá? Se vocês optarem por um fio mais fino, a bonequinha vai ficar um pouco menor. Se for um fio mais grosso, ela vai ficar um pouco maior, tá? Mas fiquem à vontade, tanto para mudar a espessura do fio, quanto a cor. E este tom aqui também, ó, da amigurumi. Para o cabelo, eu vou usar este tom aqui, marrom, esta lã aqui, olha. Com esta cor. Iremos usar também, eu peguei um pouquinho da linha Anne, que eu tinha aqui separado, tá? É bem pouquinho só para fazer os olhinhos. Para fazer os bordados, olha, uma linha de bordado que você tiver aí, tá? Na cor vermelha, preta e um pouquinho branca. Agulhas. Nós vamos trabalhar a bonequinha, mas com esta agulha aqui. É, a 3, tamanho 3, tá? Número 3, agulha. Para fazer os olhinhos, nós vamos usar a 1,75. Para fazer o cabelo, a base para os fios, para esta lã aqui, eu vou usar esta 4,5. Se você for usar a amigurumi, pode estar fazendo com a 3, tá? E esta agulha 3,5 também, para estar auxiliando a colocar os fios na base. Eu peguei 3 tamanhos aqui de agulha de tapeçaria, tá? Para estar fazendo bordados. E esta aqui, que é um pouquinho maior, ela tem até ponta, tá? Dá mais facilidade para esconder os fios, tá? No amigurumi. Iremos usar também, um bastão de silicone, de aproximadamente 14 centímetros. Só um pedaço, tá? Se você não tiver o bastão de silicone, você pode estar usando alguns cotonetes. É só para fazer a estrutura entre a cabeça e o corpo da bonequinha, tá? Vamos usar um pedaço de arame com 24 centímetros. Para nós fazermos uma articulação no braço da bonequinha. Um pedaço de esparadrapo, tá? Alguns alfinetes. Uma tesoura. Alguns marcadores de ponto, tá? E fibra siliconada, tá? Se você não tiver, você pode estar usando sobras de fios ou tecido, tá bom? Uma boa quantia para usarmos. Então, é isso, pessoal. Logo, logo eu estarei publicando o vídeo da nossa bonequinha amigurumi mel. Quem ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, tá? Pode estar acionando o sininho para receber a notificação, tá? Da bonequinha e de outras novidades no canal. Pode dar like. Pode fazer comentários também, que eu respondo vocês na medida do possível, tá? Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Fiquem na paz. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.